LOS PADES Deluca Vieira, JS Mão de Ouro É o piseiro diferente que tu quer Tá chorando em casa por causa do seu ex Esqueceu de tudo que um dia ele fez Acorda bebê, ele não dá atenção Você é poderosa Fecha a melhor roupa e toca maquiagem Dá o troco nele que hoje é dia de maldade Fecha a melhor roupa e toca maquiagem Dá o troco nele que hoje é dia de maldade Não valorizou, agora chorou Vendo ela dançar no bailão Não valorizou, agora chorou Vendo ela dançar no bailão Descendo agora vai, subindo agora vai Descendo agora vai, vai Subindo agora vai, subindo agora vai Descendo agora vai, subindo agora vai Descendo agora vai, vai Subindo agora vai Descendo agora vai Subindo agora vai, vai, vai Tá chorando em casa por causa do seu ex Esqueceu de tudo que um dia ele fez Acorda bebê ele não dá atenção Você é poderosa Fecha a melhor roupa e toca maquiagem Dá o troco nele que hoje é dia de maldade Fecha a melhor roupa e toca maquiagem Dá o troco nele que hoje é dia de maldade Não valorizou, agora chorou Vendo ela dançar no bailão Não valorizou, agora chorou Vendo ela dançar no bailão Descendo agora vai Subindo agora vai Descendo agora vai, vai Subindo agora vai Descendo agora vai Subindo agora vai Subindo agora vai, vai, vai Descendo agora vai Subindo 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 agora vai, vai, vai Tu, tu, tio